Médicos especialistas, consulta com agendamento ágil e uma estrutura moderna e equipada. Conheça o Centro de Especialidades Unimed. É mais uma alternativa criada pela Unimed para oferecer mais liberdade de escolha na hora de cuidar da sua saúde. Centro de Especialidades Unimed. Um compromisso nosso com você e sua família. Ligou, agendou, consultou. Unimed Prudente. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Prudente.